Oxi, que viagem! Se você tem uma vizinha gata, já deixa o like! Aquela filha do vizinho me deixa louco E sai daí, sou eu que vou pegar Carol Ela já viu que você é muito ceboso Não toma banho e não passa aerosol E você é feio e mija na cama Mas eu tenho brinquedo e tenho grana Eu que vou primeiro lá, quem chegar primeiro ganha Ele não tem o que eu tenho guardado no bolso Dinheiro, brinquedo, maquiagem pro rosto Não tem, ele não tem Mas eu te trago um pedaço de bolo gostoso Paçoca, pipoca e cocada de toco Também, ele é meu bem Comida é o que me faz bem Se você gostou, já deixa o seu like E eu vou dar coração para todo mundo que comentar Hashtag vizinha gata Siga o Oxi, que viagem no Instagram Transcrição e Legendas por Query